O que faço ou medito fica sempre na metade Querendo quero o infinito Fazendo nada é verdade Que nojo de mim me fica ao olhar para o que faço Minha alma é lúcida e rica E eu sou um mar de sargaço Um mar onde boiam lentos Fragmentos de um mar de além Vontades ou pensamentos Não sei e sei o bem Minha alma é lúcida e rica E eu sou um mar de larga